Olha aqui como é que tá o nível do óleo, droga ele não abriu do outro lado. A água aqui, se quiser ela tá muito soja, a água tá no nível 7, tá no nível certo, e aqui ó, máxima mínima, já tem que tá por aqui assim, marcando o nível correto, esse reservatório tem que lavar ele, tirar pra lavar, quer dizer, no sistema todo né, agora vamos ver aqui o óleo, deixa eu pegar o buchinho aqui, pronto. Deixa eu botar aqui que fica melhor, peraí, deixa eu procurar uma posição aqui, pra ficar melhor de filmar, aqui, deixa eu ver, é, mais ou menos. Essa primeira avaliação a gente descarta, limpa aqui a ponta, limpa aqui a ponta, limpa pra puxar ela aqui, tem esse tracinho aqui ó, é o máximo, foca, tá ruim de focar, pronto aqui ó, tem esse tracinho aqui ó, que é o nível máximo e tem aqui, isso aqui na ponta ó, o tracinho aqui, é o nível mínimo, não pode ficar aqui, ou fica no meio, mais ou menos aqui assim no meio, ou então no nível máximo. Mas aqui na ponta, se ficar na ponta, tá baixando muito óleo, nesse caso tem que completar, se ficar muito aqui na ponta, cadê? Se ficar muito aqui na ponta, tá baixando muito óleo, não pode, tem que completar, o certo é, ou aqui no meio, ou aqui no meio, ou então aqui no máximo, essa é a medida correta, deixa eu passar de novo ali, Pronto aí ó, tá no nível legal ó, ó, dá pra ver aí ó, tá marcando no nível certo aí ó, nem embaixo demais, e nem alto demais, tá aqui assim ó, ó, então tá legal, não pode ficar só na ponta não, tem que melar a varetinha praticamente meio aqui, mais ou menos aqui, ou então fica nela toda, então óleo ta filé, justo, muito justo, aqui óleo da embreagem, esse óleo aqui já tá bom de substituir ele, tá bom já dele dar uma trocada nele, vou avisar lá na empresa, então é isso aí pessoal, é justo. Então pessoal, fazendo aqui a verificação né, do nível da água, do nível do óleo, aí passando o olho assim, com mais cuidado né, com mais atenção, eu percebi ali ó, aquela porca ali ó, folgada aqui ó, por isso que eu tava sentindo uma batedeira, mas eu não sabia de onde era, eu já tinha procurado em vários lugares aqui, não tinha encontrado, então agora aqui com mais atenção aqui, fiquei olhando direitinho e vi ali ó, folgada, essa porca aqui é do suporte, é do suporte que segura aqui o radiador ó, segura o radiador. O outro aqui também, eu vou passar a chave nele pra ver se, se ele não tá folgado, vai ver que a batedeira que eu tava vindo era isso aqui, o radiador batendo, balançando, isso pode acarretar outros problemas né, ele folgado acaba danificando outras coisas, então vou apertar agora, tô com aqui uma chave 17, e vou apertar ali, deixa eu fazer aqui, que eu não vou mostrar nada, como aqui o lugar é apertado, não dá muita posição pra colocar a chave, aí você coloca a chave numa posição, aí puxa, aí vira ela, aí coloca, puxa, vira ela, coloca, puxa, vira ela, coloca, puxa, e assim vai fazendo, aí dá pra, se eu ficar colocando ela só numa posição só, tipo agora aqui ó, tipo aqui, tá nessa posição aqui ó, se eu for buscar de novo, ela não entra, então você tem que virar ela aqui ó, vira ela, vira ela, ela encaixa aqui ó, aí puxa, se eu for com essa posição, ela não vai dar, não dá, aí eu tenho que virar ela, viro ela, e puxo, viro ela, e puxo, viro, e puxo, e assim você vai apertando, e assim vai apertando, deixando na medida.